Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Nós estamos aqui para falar sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site em que você vê resenhas, artigos, textos em geral, entrevistas, confraternizações, tudo sobre futebol, especialmente sobre a história do futebol. É um projeto concebido pelo Sérgio Publiese, grande jornalista, é vencedor de dois prêmios ESO, de grande ser humano também, e uma equipe de colaboradores que escreve esses textos, faz as entrevistas, promove as confraternizações, enfim, uma equipe da pesada. Se você gosta de futebol, venha conhecer o nosso trabalho, www.museudapelada.com O Museu da Pelada também está presente no Facebook, são quase 150 mil adeptos. O Museu da Pelada está presente no Instagram, o Museu da Pelada está presente no YouTube, e o Museu da Pelada também está presente no canal de TV a cabo Max Prime. Bom gente, sempre que eu venho aqui falar sobre o Museu da Pelada, eu emendo com o assunto ligado ao futebol. E nós estamos fazendo uma série aqui sobre os melhores jogadores do Brasil de 1971 a 1977, de trás para frente, tá? Lembrando que nesse período de 71 a 77 eu não acompanhava futebol, eu era muito garoto, era muito menino, então não tinha como acompanhar futebol. Então, esse levantamento sobre o melhor jogador está sendo feito a partir da análise de pessoas da área, de pessoas do meio, que conhecem e que vivem naquela época. Então, hoje nós vamos falar sobre o melhor jogador de 1971. Em 1977 foi o Toninho Cerezo, em 1976 foi o Jairzinho, o furacão da Copa, 1975 foi o Paulo Roberto Falcão, 1974 foi o Pedro Rocha, 1973 foi o Ademir da Guia e 1972 foi o Ademir da Guia. Então, quem seria o melhor jogador do Brasil de 1971? Bom gente, em 1971 o campeão brasileiro foi o Atlético Mineiro. Então, tudo indicaria um jogador do Atlético Mineiro como o melhor jogador do ano. Bom, mas vamos pensar o seguinte. Tinha um jogador do Atlético, chamado Lola, que o cara jogava muita bola. Eu depois só fui vê-lo na seleção de Masters, o Luciano Duvalli. Mas o cara jogava muito e todo mundo diz que na época ele era o grande jogador do Atlético, o Lola. Mas o Lola ele teve contundido e quase não participou da campanha de 71. Quem foi o melhor jogador do Atlético da campanha de 71, o mais destacado, o mais reconhecido, foi o Dada Maravilha, o centroavante Dario. Só que, gente, vamos convir. O Dada, ele é muito interessante para o folclore do futebol. Mas dizer que ele foi o melhor jogador do país em um ano, eu acho que ia forçar a barra, né? Então, o time do Atlético, fora o Lola e fora o Dario, era um time de jogadores bons, mas mais aplicados, praticamente, do que tecnicamente muito dotados, muito valorizados, né? Então, a gente vem no vice-campeão, que é o Botafogo, e aí sim você encontra o Jairzinho, de novo, o furacão da Copa, que vinha numa fase esplendorosa, ainda fazendo sequência com o turno de bola que ele jogou na Copa do Mundo de 1970. Então, em 71, eu vou votar no Jairzinho, do Botafogo, como o melhor jogador do ano. Então, ficamos aí com a lista completa. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. E lembrem-se, www.com.br